Ave Maria, tinha que ser o senhoria Então como que é? Se hoje tem baile e boca na periferia Não vai tá de X ainda Tá uma pessoa subindo nebrina O tempo tá bom pra nós se te molhar Ela que tá de adrenalina Jogando o jogo como ela tá Sobe em pina na minha garupa Moçando seu jeito fã Quando eu andava de brema Rasgada na queda Ela nem me ama Hoje nós como abandona essas cota de graça Toma leite, toma Olha o bote como brimbicou Olha a nota que chegou pra ficar Nós tá dobrando todo esse valor Jogando a favela onde merece Vai deiter a levada do maloqueiro Quando eu vi essa do cano pra escutar É os menor Chega com dois pés no peito Onde chega, quer se diferenciar Então acelera por nós chapa esse motor Joga lá no peito, deixa o peito levar Nós de SP, respeitado onde for Em qualquer lugar Vem, deixa nós viver Vem, pai, em pai nessa vida passageira Deixa nós viver Vem, pai, em pai nessa vida passageira Então como que é? Se hoje tem baile e boca na periferia Não vai tá de X ainda Tá mal pra só subir no nebri na alta É botar a boca pra nós se te molhar Ela que tá de adrenalina Jogando o jogo como ela tá Sobe em pina na minha garupa Moçando seu jeito fã Quando eu andava de pé Mas as gata na queda Ela nem me olhou Hoje nós como abandona essas cota de graça Toma leite, tá lá? Olha o bonte como brimbicou Olha a nota que chegou pra ficar Nós tá dobrando todo esse valor Joga na favela onde merece Vai deiter a levada do maloqueiro Quando ouvir essa do cano pra escutar É os menor Chega com dois pés no peito Onde chega, quer se diferenciar Então acelera por nós chapa esse motor Joga lá no peito, deixa o vento levar Nós de SP, respeitado, modifor Em qualquer lugar Vem, deixa, nós viver, paz E pai, nessa vida, passageira Deixa, nós viver, paz E pai, nessa vida, passageira Vem, deixa, nós viver, paz Vem, deixa, nós viver Que me anda queimando Vem, deixa, nós viver Vem, deixa, nós viver Que me anda queimando Vem, deixa, nós viver